Bom dia, meu querido, minha querida, aqui estou eu mais uma vez, o pé de fogo, ó, agora eu vou tirar leite das vaquinhas, pra quem achou que eu tava brincando e que não dava leite, olha aqui, ó, você tá vendo, né, essa é a asa branca, olha lá ela comendo, mansinha, ali tá a tropa, ó, quer dizer, as crianças, e tá aqui os peitões, a minha cinegrafista tá se preparando ali pra poder filmar aqui, eu tirando o leite da mimosa, ó, a mimosa já tá sentindo os prazeres de descer o leite, quando você esfrega assim as mãos, eu vou vir bem por baixo pra você ver, olha lá, tá vendo a quantidade que tá aí, né, aí tem negócio com força, água branca pra dedéu, eu vou passar pra cinegrafista ali, enquanto eu dou uma ajeitada no meu belo aqui, pra poder, tá ficando legal. Você acha o melhor ângulo cinegrafista pra você filmar, porque senão fica ruim, enquanto isso eu vou tirando. Eu preciso ir aí, né, só que o Davi tá na porta. Pausa e vem, então, né, senão... Tá grava. Por que você falou, tá grava? Ah, fica até grava. Então, agora eu vou... Você antes de começar a tirar o leite, bezerra, tá de fora, mas não precisa não, porque eu ensinei as bem ensinadinhas. Então é as 10 leites sem bezerra. Você dá uma molhada na mão com leite, ó, pra dar uma molhada umedecida nos peitos, pra poder tirar, pra ter uma boa tirada de leite e não ferir os peitos da vaca. Porque a pressão que a gente coloca na mão é muito forte, pra tirar o leite. Então, é mais ou menos assim. Eita, lixona. Se não der 10 litros, eu medo do pé no barro. Ó, talvez você ache que esse balde aqui pega pouco litro. Olha aqui, ó. Até aqui é 15, ó. 15 litros. Então, até aqui é 10, ó. Abaixo da segunda voltinha. Ela dá 12 litros, só que eu não tiro tudo, porque tem um bezerrinho ali que bebe o leite. É isso aí. A tropa tá toda chegando ali, os cachorreiros. E, mocega. A mocega é uma cachorrinha que eu tenho aqui. Ela tá grávida. Ela custou passar na greta da poteira. Ei, menina. Mostra ela aí, cinegrafista. Essa aí é a mocega. Olha o barrigão dela, ó. Tá bem mojadinha. Ela é pincha. Essa já tem rabinho cortado. Volta pra cá, menina branca. Esse cinegrafista tá se distraindo ali. Muda de ângulo. Ei, cinegrafista. Vamos. Ela ainda é nova. Ela tá aprendendo ainda. Pega os melhores ângulos. Passa pro lado de lá. Chega bem pertinho. Fumando. Ei, cinegrafista. A pessoa vê como é que o leite sai. E o leite só vai esfumando. Eita benção. Ó, perigosa. Fica em silêncio aí. Então é isso aí. O nome dessa vaca aqui é a asa branca. Essa bichinha dá leite com força. Cinegrafista, pausa o vídeo aí um pouquinho. Eu vou pausar o vídeo um pouquinho. Até eu estiver terminando. Porque senão, não dá pra... Vai ficar muito longo. Porque ela demora um pouquinho. Então pausa aí, cinegrafista. E aí, meus queridos, aí eu já terminei de tirar o leite da mimosa lá, ó. Quase 10 litros. 9 litros. E eu larguei uma rapa pro... Pro bezerriso. Porque ele não pode ficar sem leite de tudo. Aí eu vou pausar o vídeo pra me tirar o leite da próxima, ok? E daqui a pouco eu volto com vocês. Eita benção. Prato. E aí, meu querido. Pra você que não viu eu amarrando a vaquinha em asa branca, eu vou amarrar a dona chumbada. A dona chumbada eu ponho essa corda no chifre dela. Porque ela tem costume de acabar de comer e querer dar umas voltinhas. Pra que isso não aconteça. Ela é bem golosa. Come rapidão. Então eu tenho que amarrar ela. Aí eu só amarro o chifre, que é pra não enfocar ela. Porque eu gosto muito dessa menina. Aí eu ponho a raçãozinha pra ela. Só como isso aqui. Aí eu amarrar, pear uma vaca. É assim. Deixa eu dar uma limpada nos pés dela aqui, que ela fez cocô. Pujo as pés. Aí. Chega pra cá. Basta. Um pouquinho. Comece. Aí. Ó. O amarrar você dá duas voltas. Passa uma volta. Duas voltas por dentro. E aperta. Bem forte. Pra que a vaca não venha te dar coisa. E aí você faz uma laçada assim. E agora. É tirar o leite. A minha filha não vai chegar até mais próximo. Porque senão essa vaca é estranha. Ela. Ela não é tão mansinha quanto elas agora. Mas é isso aí. Agora ela vai pausar o vídeo novamente. Porque senão fica muito longo. Pode pausar. Bem meus queridos. Essa chumbadona lá. Acabei de tirar o leite dela. Ela escondeu o leite. Ela só deu nove litro e meio. Olha lá. Nove litro e meio. Deixa eu dar uma focada aqui. Olha lá. Nove litro e meio. Porque ela estranhou. As crianças. Ela estranhou os meninos. E escondeu. Mas eu vou mostrar pra vocês. Que ela estava escondendo. Olha lá. Deixa eu vou esperar um pouquinho. Eu vou pausar o vídeo. E. Só pra mostrar que ela escondeu. Ela dá os quinze mesmo. Olha lá. Agora ela já pujou. Ela é meio assustadona. Então. Eu vou ver se eu consigo fazer. Dar um zoom. Pra você ver. Olha lá. Pujou. Porque escondeu. Ela escondeu o leite. Essa safadinha. E agora o bezerro vai passar gordo. Mas que bom. Bom que ele fica gordinho. Né. Aí é muito legal. É isso aí então. Eu vou ficando por aqui. Pro vídeo não ficar muito longo. Nesta manhã. Foi o vídeo de hoje. Tirando o leite das vaquinhas. E. Eu conto com você. Pra tá. Deixando o seu like. Compartilhando este vídeo. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Pra que nós venha. Tá trazendo muito mais coisas. Pra mostrar pra você. Agora o próximo vídeo. Eu acho que vai ser. Eu andando na mulinha. A mulinha. É aquela ali. Deixa eu te mostrar lá. Olha lá. Ela lá no cantinho. Isso. Vai ser eu andando nela. Então. Fique aí o meu abraço. Não se esqueça. De compartilhar este vídeo. E deixar o seu comentário. Pra gente tá lendo. E vendo. Quanto nós erramos. O que nós precisamos melhorar. Fale aí. Deixe a sua opinião. Pra nós podermos. Melhorar isso aqui. Então é isso aí. Fica um grande abraço. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.